GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Lucas Costa, o top da Bahia. Faz um sucesso com o Lucas Costa assim ó. Tá condenado, você me espera e eu te espero. Não é um lance, é caso sério. Não sou de enganar ninguém, eu quero você. Fica livre, vem pra mim, que a gente causa. No aperto a luz da casa, o importante é ter você. Fica juntinhos, só nós dois no nosso ninho. Só basta você querer, larga esse cara e vem viver. Tá combinado, você me espera e eu te espero. Não é um lance, não é um lance, é caso sério. Não sou de enganar ninguém, eu quero você. Fica livre, vem pra mim, que a gente causa. No aperto a luz da casa, o importante é ter você. Fica juntinhos, só nós dois no nosso ninho. Só basta você querer. No aperto a luz da casa, o importante é ter você. Fica juntinhos, só nós dois no nosso ninho. Só basta você querer. Larga esse cara e vem viver. Lucas Costa é falando de amor. Nosso amor foi tão bonito, era mais que um infinito. De repente vi que algo aconteceu. Todo aquele amor ardente acabou tão de repente. E a paixão que era nós dois acabou você e eu. Não consigo imaginar você pegando outro caminho. Pois contigo eu aprendi que não consigo andar sozinho. Sou um homem feito, mas tô me sentindo menino. Indefeso sem saber o meu destino. Se disser que vai embora, amor. Eu choro, eu choro, eu choro. Eu choro, eu choro, eu choro. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Não consigo imaginar você pegando outro caminho. Pois contigo, eu choro, eu choro. Pois contigo eu aprendi que não consigo andar sozinho. Sou um homem feito, mas tô me sentindo. Sou um homem feito, mas tô me sentindo menino. Indefeso sem saber o meu destino. Se disser que vai embora, amor. Eu choro, eu choro, eu choro. Eu te amo, eu te quero. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Se disser que vai embora, amor. Eu choro, eu choro, eu choro. Eu te amo, eu te quero. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Eu te adoro, te adoro, te adoro. Música Isso é Lucas Costa Falando de amor Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Vem meu mozão Chama! Lucas Costa O Top da Maria Música Misturei bebida com saudade E aí vi que não tô nada bem Te mandei mensagem por orgulho Eu menti que tô feliz também Mas a verdade Não consigo imaginar Um alguém que não seja eu Na sua vida Se o meu amor Por você não acabou Eu não vou desistir Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Mas a verdade Mas a verdade Não consigo imaginar Com alguém que não seja eu Com alguém que não seja eu Na sua vida Se o meu amor Por você não acabou Por você não acabou Eu não vou desistir Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Eu confesso que não te esqueci, baby Não, não Volta pro meu coração Vem meu coração Vem meu coração Lucas Costa O top da Bahia Se você pensa que vou revidar Meu coração aprendeu a perdoar Esqueço ontem que eu já esqueci A solidão não faz parte de mim Se você pensa que vou me ringar Tá enganada, só quero te amar Cai na real Tente entender Perdoei pra não perder Eu quero ser teu É por querer Nada obrigado Dá prazer Você errou Eu perdoei Tive o perdão Quando errei Verdades ferem o coração Palavras com o vento vão O amor não faz quem ama Esqueceu E aquilo que a gente viveu Caiu, quebrou Mas não morreu Baixei pedaços desse amor No presente de nós dois Ao ver o seu olhar no meu Nosso desejo renasceu Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Se você pensa que vou me vingar Tá enganada, só quero te amar Cai na real Tente entender Perdoei pra não perder Quero ser teu É por querer Nada obrigado Dá prazer Você errou Eu perdoei Tive o perdão Quando errei Verdades ferem o coração Palavras com o vento vão Palavras com o vento vão O amor não faz quem ama Esquecer Aquilo que a gente viveu Caiu, quebrou Mas não morreu Baixei pedaços desse amor No presente de nós dois Ao ver o seu olhar no meu Nosso desejo renasceu Doeu, mas não machucou Somos restos de um verdadeiro amor Música 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 O Top da Bahia, falando de amor Se a saudade não doesse assim Nem tão grande fosse a solidão Se eu soubesse gostar só de mim Te expulsava do meu coração Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei se eu te amo Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Perdiria Duas vezes Se eu pudesse não ser como sou Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei se eu te amo Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Sei que o meu coração Perdiria Perdiria Duas vezes Duas vezes Eu só sei Eu só sei Alô meu parceiro Bruna M Produções JP Paredões Olha pra tocar Que é sucesso, irmão Vem com outras costas O top da Bahia Como posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer brincar Como posso dizer não Se é você quem dá as ordens no meu coração Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Caindo minha atual É Tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu pude me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar que eu vou correndo Eu vou correndo, vou correndo E pra você Só com uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer brincar Eu vou embora com vontade De me chamar Lucas Costa O top da Bahia Como posso me entregar Mesmo sabendo que você só quer brincar Como posso dizer não Se é você quem dá as ordens no meu coração Eu tô namorando mas eu tô aqui Fazendo amor contigo outra vez Traindo minha atual mãe Tem coisas que não dá pra explicar Como é que eu pude me apaixonar Por alguém que só quis brincar de amar Pra você Meu coração é 0800 É só você ligar e eu vou correndo Eu vou correndo, vou correndo E pra você E pra você Só com uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer brincar Eu vou embora com vontade De te amar E pra você Meu coração é 0800 É só você ligar e eu vou correndo Eu vou correndo, vou correndo E pra você Só com uma latinha de cerveja Que você bebe e depois joga na lixeira Mesmo sabendo que só quer brincar Eu vou embora com vontade Lucas Costa, o top da Bahia Dizem o amor Chega a senhora E quando chega A gente chora Isso é verdade Eu tô chorando agora Sofrendo por alguém Que foi embora Como esquecer o amor Sentindo o plantado Como esquecer alguém Sem machucar ninguém Ah coração É tão difícil Quando esse alguém É nosso vício E o meu vício é você Ai, ai, ai Volta aqui, vem me ver Ai, ai, ai Volta aqui, vem me ver Tô sofrendo o coração Chorando, querendo te ter Como esquecer o amor Como esquecer o amor Sentindo o plantado Como esquecer alguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Sem machucar ninguém Ai, 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 ai Volta aqui, vem me ver Ai, ai, ai E o meu vício é você Ai, ai, ai Volta aqui, vem me ver Ai, ai, ai E o meu vício é você Ai, ai, ai Volta aqui, vem me ver Tô sofrendo o coração Chorando, querendo te ter E o meu vício é você Lucas Costa O top da Bahia É, eu sempre deixei claro a você O tanto que te amava Porque você não acreditava em mim Aproveitava nossas noites de amor Pra falar de sentimentos Mas você nunca estava afim Então eu caí fora Sentiu a falta quando eu fui embora E já não acha mais ninguém que te fale de amor E agora tá sofrendo Resolveu falar de sentimentos Resolveu falar de sentimentos Resolveu falar de sentimentos Mas pra você não volto mais Eu tô fora Acabo E então eu caí fora Sentiu a falta quando eu fui embora E agora E já não acha mais ninguém que te fale de amor E agora tá sofrendo Resolveu falar de sentimentos Mas pra você não volto mais Eu tô fora Acabo Acabo É, eu sempre deixei claro a você O tanto que te amava Porque você não acreditava em mim Aproveitava nossas noites de amor Pra falar de sentimentos Mas você nunca estava afim E então eu caí fora Sentiu a falta quando eu fui embora E já não acha mais ninguém que te fale de amor E agora tá sofrendo Resolveu falar de sentimentos Mas pra você não volto mais Eu tô fora Acabo Acabo Então eu caí fora Sentiu a falta quando eu fui embora E já não acha mais ninguém que te fale de amor E agora tá sofrendo Resolveu falar de sentimentos Mas pra você não volto mais Eu tô fora Acabo Acabo E esse é o sucesso do Lucas Costa O top da Bahia Falando de amor Uma vontade louca de te ver Te dá flores Mas o papel de amante Existe muitas regras Eu queria te ligar só pra dizer Boa noite Mas sei que tá com ele Mas sei que tá com ele Isso me desespera Não vou poder passear De mãos De mãos dadas com você E agora tá com ele Caso complicado Caso complicado Nunca vai saber Qual é o status Solteiro Solteiro namorando Pegando, 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 pegando ou sendo enrolado Papel de amante Caso complicado Nunca vai saber Nunca vai saber Qual é o status Solteiro namorando Solteiro namorando Pegando, pegando, pegando ou sendo enrolado Não vou poder passear Não vou poder passear De mãos dadas com você Não te cobro porque isso eu sabia Como dói em mim saber Que entre nós só é prazer Que entre nós só é prazer Aceitei ser a segunda opção Dividi o seu amor E o seu coração Papel de amante Caso complicado Nunca vai saber Qual é o status Solteiro namorando Pegando, 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 pegando ou sendo enrolado Papel de amante Caso complicado Nunca vai saber Qual é o status Solteiro namorando Pegando, pegando, pegando ou sendo enrolado Solteiro namorando Solteiro namorando Olteiro namorando Unidade Clique é o status Desclarado Hoje eu chorei lembrando Nós fizemos tantos planos Tanto a gente se amizou Como a gente era feliz Hoje eu levei no teu sorriso Fechei meus olhos e vi você Em minha frente Foi tão real Sei que tá me ouvindo aí do céu Nunca vou te esquecer Hoje é um anjo Estrela cadente Eu já te eternizei Em minha mente Pode passar Milhões de anos Nunca vou te esquecer Porque eu te amo Hoje é um anjo Estrela cadente Eu já te eternizei Em minha mente Em minha mente Pode passar Milhões de anos Nunca vou te esquecer Porque te amo Lucas Costa O top da Bahia Hoje eu lembrei do teu sorriso Hoje lembrei do teu sorriso Fechei meus olhos e você Em minha frente Em minha frente Em minha frente Foi tão real Sei que tá me ouvindo aí do céu Sei que tá me ouvindo aí do céu Nunca vou te esquecer Hoje é um anjo Hoje é um anjo Estrela cadente Eu já te eternizei Em minha mente Pode passar Pode passar Milhões de anos Milhões de anos Nunca vou te esquecer Porque eu te amo Porque eu te amo Hoje é um anjo Hoje é um anjo Hoje é um anjo Estrela cadente Eu já te eternizei Em minha mente Pode passar Pode passar Milhões de anos Nunca vou te esquecer Porque eu te amo Maravilhada Maravilhada Maravilha 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 Windows Hud Nuh Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Lucas Costa, falando de amor O vento soltou e a chuva molhou você O sol com ciúmes só quis te olhar, te aquecer A noite tão tímida chegou com a lua as estrelas Pra admirar a tua beleza E é sempre assim, quando te vejo na rua Você não me vê, mas eu te vejo tão linda e tão pura E bate forte o som do coração, o ritmo que pulsa a canção Viajo em meus pensamentos Oh Vanessa, queria ser o vento pra te soprar Ser a chuva e poder te molhar Ser o sol e aquecer o seu corpo Oh Vanessa, queria ser a noite a lua as estrelas Só pra brilhar pra você a noite inteira Oh Vanessa E bate forte o som do coração, o ritmo que pulsa a canção Viajo em meus pensamentos Viajo em meus pensamentos Oh Vanessa, queria ser o vento pra te soprar Ser a chuva e poder te molhar Ser o sol e aquecer o seu corpo Oh Vanessa Oh Vanessa, queria ser a noite a lua as estrelas Só pra brilhar pra você a noite inteira Só pra brilhar pra você a noite inteira Oh Vanessa, queria ser o vento pra te soprar Ser a chuva e poder te molhar Ser o sol e aquecer o seu corpo Oh Vanessa, queria ser a noite a lua as estrelas Só pra brilhar pra você a noite inteira Oh Vanessa Oh Vanessa, queria ser a noite inteira E essa é por meus amigos maqueiros Saltar pra vaquejada, meu irmão Lucas Costa, o top da Bahia Se por acaso eu chorar, não é pra te chatear Só quero desabafar a dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria, que já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia, toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora, e isso depende da hora Quando se veio embora, a sua grande paixão A gente tenta esconder, mas sente o peito doer E as lágrimas descer, feito um menino chorando Quando para de chorar, corre pra mesa de um bar Tentando desabafar, sua triste solidão A noite no desespero, se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro, que ela deixou no colchão Quando escuta o tropé, corre pra saber quem é Pensa ser sua mulher, já chegando no portão Quando o homem não vê nada, toma logo outra lapada E ver que não valeu nada Douro de opinião E ver que não valeu nada 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 E ver que não valeu nada